Começou o episódio número 21 do Marketing na área digital, esse podcast que fala sobre as tendências e o futuro do marketing. Olha só, episódio 21, a gente falou que até o episódio 20, a primeira temporada, a gente criou um episódio bônus. Dado os fatos recentes, os acontecimentos e a coisa que está acontecendo agora sobre as inteligências artificiais, principalmente as generativas. E para falar sobre esse assunto, nada mais nada menos a própria Marta Gabriel, super especialista em inteligência artificial, com livro escrito Inteligência Artificial do Zero ao Metaverso, você e os robôs. Adorei, inclusive quando ela mandou a caixa, era o Ednei, eu e os robôs, a Guizo, eu e os robôs. Então estamos numa nova era, o Calil também. Estamos aqui com o Luciano Calil, que também sempre ajuda a gente aqui a entender desse futuro, entender das tendências e já está criando muita coisa aqui através do ChatGPT, a gente vai explicar sobre essa história aqui. E o Ednei Souza, o famoso e famigerado Internei, o cara que começou praticamente a internet, essa história toda, e está aqui hoje para falar os próximos passos dessa tal da internet aqui com base na inteligência artificial. Onde estamos, para onde vamos. E tem que falar que ele é heavy user, que ele se tornou um heavy user, então assim, parceiro ideal para a gente ter aqui com a gente hoje. Obrigada, viu? Ele que está atravessando gerações e décadas da internet, e sempre à frente. Não mais que eu, certo, eu tenho esse troféu, esse troféu. Eu estou uns 10 anos na frente aí dele, mas a gente não fala sobre isso. Não vamos fazer disputas aqui de quem começou primeiro, né? A gente pode falar isso outro dia, como que a cada década, no mínimo, a gente tem que se reinventar completamente. São pequenas transformações ano a ano, e depois... Não, e outro que a gente pode falar também, que toda vez que a gente se encontra, é para a gente discutir as ficções científicas, né? Que a gente adora, a gente tem como olhar nós quatro aqui, a gente tem essa característica muito forte de gostar das ficções científicas, e a gente está devendo um episódio especial, só para discutir as séries, os filmes, para a gente bater um papo sobre isso. Nossa, amo profundamente. Ficções científicas que já se tornaram realidade, né? Muitas delas, inclusive, né? Mas o que estamos fazendo aqui hoje, né? Por que esse episódio é um episódio bônus? Justamente porque a história da inteligência artificial aqui não é novidade, não é nada novo. A gente já teve outros episódios sobre esse assunto aqui, mais recentemente, com o advento do chat GPT, isso se tornou popular, vamos dizer assim, né? Não era tão popular, não era tão acessível, a gente já estudava isso, mas agora qualquer cidadão pode entrar lá e brincar com essa tal da inteligência artificial, né, Marcos? Posso até... É, até outro dia eu estava fazendo uma reflexão, eu escrevi um artigo para o MIT Sloan, que deve estar saindo esses dias, que é assim, o que está acontecendo agora, por que nesse momento a gente está vendo essa explosão de interesse? Porque é parecido com o que aconteceu com a Web 1.0 e a Web 2.0. Eu acho que a gente está indo da IA 1.0 para a IA 2.0. Até recentemente, o poder de gerar inteligência estava na mão das ferramentas que os usuários usavam como secundário, né? Ou seja, era específico para o desenvolvimento do Waze, para o desenvolvimento do Google, para o desenvolvimento de algum tipo de plataforma específica, eram empresas. O que acontece com o chat GPT? Apesar de ele estar no começo, ele tem imperfeições, etc., ele traz esse poder de inteligência para a mão das pessoas, que nem foi o Web 2.0. E isso dá uma explosão de alcance e de potencial de inteligência distribuída no planeta. Por isso que ele se torna tão atrativo e tão perigoso, né? Então nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Boa, boa. Antes de mais nada, deixa eu fazer uma breve apresentação do nosso convidado. Lógico, isso é o mais importante aqui. Acho que todos aqui já conhecem a gente, mas o Ednei Souza, quer dizer, quem não conhece o Ednei também, mas obviamente vou apresentá-lo. Quem não conhece o Ednei não conhece a internet, gente. Exatamente. O Ednei, que é professor palestrante nos maiores eventos de marketing digital, grande amigo também nosso aqui, consultor, conselheiro. A gente fala de startup hoje, mas esse cara inventou a ideia da startup muitos anos antes do conceito startup surgir, né? Com a BuBox, Sigma Geek, 00K, que esse aí eu não lembro. É uma integradora de marketplaces. Olha aí, marketplace que é uma coisa que também está agora em alta, mas ele já tinha inventado isso antes e trabalhou já por muitos anos com marketing, com publicidade, né? Na agência Pólvora, que começou inclusive toda essa história de influência, né? Acho que a gente nem falava de marketing e influência naquela época, mas de seeding, né? A Pólvora foi um dos precursores dessa ideia de seeding, né? A Pólvora foi a primeira a fazer campanhas estratégias em mídias sociais, de uma forma integrada. Antes disso tinha agência já fazendo seeding. E que anos foi isso? A Pólvora foi fundada em 2008. Olha aí. Quando você vai ali pra 2005, 2006, tinha umas agências que já estavam trabalhando com blogs, não vamos falar mídias sociais, porque era muito focada em blog ainda. Mas era muito nessa ideia de seeding, post patrocinado. Então olhava como mídia. Na verdade, primeiro só blog, só com post patrocinado. Aí começa ali o Orkut, começa com essa ideia de seeding, sem ficar alguém ali fazendo de conta que é uma conversa orgânica. Cultivando, né? E lá fora já estavam se fazendo campanhas com mídias sociais integradas, inclusive com outras mídias. Porque quando a gente vai pra 2008, a gente já tem Facebook, a gente já tem Twitter, a gente já tem YouTube, a gente já tem o Flickr, era a grande rede de imagens, né? Não tinha Instagram, etc. Então a gente já tem múltiplas plataformas de mídias, com influenciadores em todas as plataformas, e não tinha campanhas ainda integrando isso e olhando esse criador como uma pessoa de influência, como uma pessoa especialista em alguma coisa, né? Então era muito antes, olhava a mídia social como mídia, como visibilidade, né? Awareness. E passou a ser olhado de uma forma estratégica, conversacional, num momento de convencimento e de conversão. Quer dizer, começou a trabalhar em outras fases do funil de uma forma mais integrada. Isso aí foi de 2008 pra frente. Eu lembro até hoje, né? A ideia da Vubox, né? De você comprar um tweet patrocinado, né? Antes do próprio Twitter ter o modelo de anúncio, e os caras já estavam fazendo anúncio no Twitter, né? Top Voice do LinkedIn também. Já foi sócio da Digital House. Digital House. Professor só do... Diretor acadêmico da Digital House. Diretor acadêmico da Digital House, né? E teve prêmios, já ganhou vários prêmios, como por exemplo o prêmio da DigitalX, né? Com autor de livros para entender a internet, pra você entender que aí já estava lá atrás, assim como a Marta, né? Escrevendo... A Marta escreveu livro de SEO, né, Marta? É assim, é o negócio... Meu primeiro, meu primeiro. Esses dias eu fui procurar uma citação acadêmica, o pessoal falou do Internet Blogs, o portal de blogs que eu criei lá atrás, eu falei assim, não, já foi tema inclusive de paper, eu fui procurar e eu descobri que... Eu fiz um trechinho no livro, Para Entender a Internet, a ideia do Para Entender a Internet é que cada pessoa escreveu um capítulo, eu escrevi sobre blogs. Esse capítulo é uma da... Eu não tenho produção acadêmica, né? Mas tinha centenas de citações, eu falei assim, nós não tínhamos nem ideia que eu tinha tanta citação, assim, com um livro ali quase apócrifo, né? A barba no mente. É muito bom. E também o marketing na ciência da informação, e participou no documentário, e esse documentário eu não sabia e não via ainda, Hackers, disponível na Amazon Prime. É muito bom. Na segunda temporada tem um episódio sobre fake news, e aí eu explico como as fake news são criadas, formadas, inclusive isso tem muito a ver com o chat GPT, a gente pode... E os deepfakes, né? E entrar por essas coisas, se vocês quiserem. Muito bem, muito bem. Então, aqui muito bem apresentado, estamos bem acompanhados, e vamos começar a falar, então, sobre essa história aqui. Marta, eu queria já chamar você, porque você estudou demais sobre essa história de inteligência artificial, né? Vamos colocar aqui no nosso roteiro, o nosso padrão sempre, né? Primeiro a gente vai conceituar, depois a gente vai falar sobre os mitos, as oportunidades e as ameaças, né? Mas conceituando de uma maneira geral, para a gente depois ir descendo até para as inteligências artificiais generativas, né? Inteligência artificial no marketing, né? Qual que é esse conceito geral? Qual que é a sua visão sobre isso? Ótimo, então. Inteligência artificial é a gente buscar nas máquinas a inteligência humana, e a gente deve depois... Tem um outro conceito que é a superinteligência, que é passar a inteligência humana. Então, a gente já em algum episódio aqui comentou sobre os três níveis da inteligência artificial, que é o narrow, depois o geral, que é o humano, e depois passa para o nível que é depois do humano, que é essa superinteligência. A gente está no narrow ainda, né? A gente continua tendo ferramentas que são muito boas para fazer coisas específicas, e aí entra as aplicações de marketing, que já, pelo menos há cinco anos, a gente tem já ferramentas utilizando EIA especificamente no marketing, não só Google, etc., mas desenvolvidas, startups desenvolvidas para isso, e o momento atual, e a gente continua com as narrows em várias áreas, quando a gente fala do carro que dirige, ele é uma narrow, quando a gente fala do que joga xadrez, que joga muito melhor que qualquer humano hoje, é uma narrow, quando a gente fala de... Ou seja, todas elas são narrow, mas elas estão melhorando mesmo, aquela capacidade que ela tinha, que era narrow, e trazendo um novo momento, que a gente comentou agora há pouco, que é expandir para as pessoas poderem utilizar. Então, no momento que a gente está agora, quem já sabia utilizar ferramentas inteligentes, já estava um passo na frente, inclusive muitas empresas já tinham isso como diferencial, eu analiso dados, porque não existe inteligência artificial sem aprendizado, como não existe inteligência humana sem aprendizado, esse é um conceito legal para a gente deixar aqui, porque da mesma forma que o humano, para aprender, precisa de dados, nem que seja dados que a gente gere, tá gente? Então, por exemplo, eu poderia aprender métricas com o Rafael Kaysson, e ele me explica tudo, e a partir disso, eu tenho um aprendizado que eu vou evoluindo. Ou então, eu não tenho o Rafael Kaysson para explicar para mim, e eu vou tentando, recebo feedback, faço alguma coisa que melhorou, piorou, eu vou aprendendo com esses dados. Então, tentativa e erro é uma das formas que você tem hoje de aprendizagem. E as máquinas também têm essas formas de aprendizagem. Quanto mais dado, mais a possibilidade de você aprender, e as máquinas aprendem em uma velocidade muito mais rápida que a gente em função da velocidade de processamento. Então, esse é o momento que a gente está hoje, o conceito é, inteligência artificial é tentar replicar a inteligência humana, baseado ou inspirado no processo do cérebro humano. Depois a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, porque você não precisa imitar a forma de funcionamento do cérebro humano, mas é aumentar a inteligência no mundo. E a gente tem evoluído de uma forma muito rapidamente, muito rápida. E é isso que traz a gente para essa discussão hoje aqui, porque do final do ano passado, com o lançamento do chat GPT, até para deixar claro aqui, gente, o GPT-3, que já é a terceira edição variação do GPT, é um sistema que vem evoluindo desde 2020 especialmente, em 2020 ele começou a fazer já textos incríveis, mas você tinha que ser um pouco nerd, que nem no começo da internet, você tinha que ser nerd para poder operar a interface. Ele foi evoluindo, em 2021 o pessoal falou, bom, se ele faz textos tão legais, por que a gente não transforma esses textos em imagens também, já que tem um banco gigantesco de imagens na internet. E aí ele evoluiu para a imagem, todo mundo ficou encantado com o Dali, o Dali ele é uma versão de imagem disso, e aí soltaram no final de 2022 uma versão via chat, que qualquer um de nós aqui, quem já experimentou sabe o que é, e isso é o que está causando mil discussões que a gente vai ter aqui hoje de prós e contras da utilização dessa ferramenta e para onde a gente está indo em função disso. Tá bom? Como resumo de... Já conceitou bastante aqui, e aí eu quero fazer um disclaimer, porque a partir deste momento o nosso podcast vai ser seguido pelo roteiro do ChatGPT. Então assim, a gente pediu para o ChatGPT criar o roteiro do nosso podcast hoje, para a gente testar inclusive, essa tecnologia. Para provar conceito, para provar conceito. E para provar inclusive que não basta você ir lá e escrever alguma coisa, você tem que saber perguntar, como a Marta falou, tem que ter um mínimo de um pensamento crítico ali, fazer as perguntas certas, saber fazer as perguntas certas. E o Ednei aqui, especialista já em ChatGPT, está usando diariamente isso, deu os comandos aqui, a gente conseguiu um roteiro. Então eu vou seguir esse roteiro aqui a partir de agora, talvez nem tanto na íntegra, porque eu ainda acho que a gente é melhor do que o ChatGPT, né? Ainda bem, né? Ainda bem, sim, sim. Eu não sei se vai dar a pena a gente, ou a gente pode deixar para depois mostrar como que a gente fez até esse comando do roteiro, né? Não, vamos falar agora. E aí eu quero que o Ednei fale sobre isso, né? Porque, Ednei, só escreva, né, em um tweet, talvez, o que é de fato esse ChatGPT, né? Porque a gente fala como que a gente já está ali acostumado, né? Mas o que é de fato essa história? Da onde que vem? E qual foi o comando que a gente deu para que esse roteiro saísse? Vamos lá, né? O modelo GPT-3, que a Marta mencionou, ele trabalha de forma probabilística. Então ele é alimentado por milhões de parâmetros, eu não sei se já está na casa dos bilhões de parâmetros, acho que ainda não. que tem o 3.5, que fizeram um refinamento dele, está para sair o 4.0, 4.0, dizem que vai ser trilhões de parâmetros, mas continua sendo narrow, como a Marta falou, o próprio chief executive, o CEO do OpenAI, falou assim, quem está esperando uma inteligência artificial geral que vai resolver todas as coisas, vai se decepcionar. Inclusive ele fala assim, as pessoas estão pedindo para serem decepcionadas. Continua sendo uma inteligência artificial para fins específicos, né? Então ele trabalha de uma forma probabilística. O que isso quer dizer? Dado um determinado contexto, ele vê qual a probabilidade dessa palavra estar seguida da outra para formar algo plausível. Então ele tem mais compromisso com a plausibilidade, que é parecer real, do que com os fatos, com a factualidade, com a veridade, de ser verídico. Então ele é mais plausível do que verídico. Então é muito importante você saber dar os comandos para que, além de ser plausível, ele atinja os objetivos necessários, e mesmo assim ele precisa de uma supervisão depois. Até que você falou assim, é, ficou bom, mas assim, o dia que a gente não souber fazer um roteiro melhor que o chat GPT, a gente está ameaçado numa área, a gente tem que ir para a outra. Mas dentro dessa, então quando você orienta, como é que você direciona esse algoritmo para um caminho que vai entregar aquilo que você quer? Aí alguns elementos que a gente utilizou, quantas linhas deu aí? quase dez linhas mesmo. Onze linhas. Onze linhas, né? O pessoal às vezes fala assim, nossa, mas é, não é só eu dar uma linha e pum, ele já está fazendo mágica. Faça um roteiro para mim de podcast. É, quem está achando que vai dar uma linha, escreva um texto sobre tarará e vai poder publicar no jornal, de novo está pedindo para se decepcionar. A gente colocou, então como a gente começou isso, né? Escrevendo primeira persona, como a gente quer que ele escreva? Isso define tom de voz, vocabulário, um pouco do estilo do texto. Se você não coloca isso, já fica durão. Hoje, coincidentemente, eu perguntei um negócio para um amigo, ele me mandou uma resposta, me diga como eu me saí. Eu falei assim, eu tenho certeza que a sua resposta foi gerada por chat. Porque ela já está naquele estilo padrãozão que as pessoas já estão começando a reconhecer, porque todo mundo está brincando com isso. Então, quando você não coloca persona nenhuma, ele escreve com o léxico padrão dele, o tom de voz padrão dele, o vocabulário padrão dele. E as pessoas já estão reconhecendo isso, não está precisando nem mais da... Não precisa de uma outra inteligência para reconhecer. Não precisa, que Open Eye lançou também. Um verificador de inteligência artificial na produção do texto. Então, você começa com a persona. E aí você pode explicar para ele, escreva como um... Isso vai colocar, por exemplo, o nome de um escritor famoso. Eu estava fazendo um roteiro de viagem e eu falei assim, descreva essa viagem usando o estilo de Tolkien. Nossa. Ficou muito engraçado, né? Ficou assim, você chegou na colina e avistou ao longe a cidade. Então, você pode colocar qualquer escritor famoso. Você pode colocar um... Descrever, por exemplo, o cara que escreva como um poeta. Você vai fazer poesia. Você pode colocar o cara que você escreva como um, que a gente utilizou aí, especialista em inovação e marketing digital. Que daí ele vai lá no banco dele, outros textos que... De especialistas em inovação e marketing digital. Qual é o tom de voz e vocabulário que eles utilizam e vai tentar se ater a isso. Então, vai ficar mais parecido com isso. E ele tem escritores contemporâneos também, né? Não sei se tem, né? Mas talvez você colocar como a Marta Gabriel com materiais publicados onde a gente descobre se... A gente fez um teste assim. Ela é, ela é. Ela foi reconhecida. Ela foi reconhecida. Então, se ele reconheceu, você escreveu lá, escreva como a Marta Gabriel. Imaginei pela quantidade de livros publicados. Escreva como a Marta Gabriel. Ele vai escrever o texto olhando, né? A terminologia que ela utilizou nas outras obras dela e tentando imitar isso daí. Impossível. A própria Marta facilmente vai perceber, mas um incalto por aí talvez acabe se enganando. A Marta precisa ser estudada. Não tem inteligência que conseguiu decifrar. A inteligência artificial, inclusive, está estudando. Então, você começa com a persona. A persona já vai ter uma influência gigantesca no resultado, né? Aí a gente colocou o que a gente quer fazer. Produzir um roteiro de podcast. Ele tem na base dele uma série de formatos, né? Então, ele tem lá roteiros de podcast, ele tem roteiros de filme, ele tem roteiros de peças de teatro, ele tem memorandos, ele tem e-mails, ele tem scripts de chatbot, ele tem modelos de orçamento, ele tem modelos de proposta comercial. Isso em diversas áreas. Em diversas áreas. Ele tem modelo de planos de SEO, artigo pra blog, artigo pra revista, artigo pra jornal. Então, quando você explica... Alguém foi lá e imputou isso. Imputaram bilhões de parâmetros, né? Não, inclusive tem uma discussão gigantesca sobre plágio, etc. Porque assim, ele foi treinado com o conhecimento de todo mundo e ninguém vai ganhar nada sobre isso. Muito provavelmente tem um texto meu, seu, do Calil, além da Marta, jogado nesse oceano, né? Não vão reconhecer a gente como autor porque a gente não tá registrado lá com várias obras, ISBN, tudo bonitinho ali. Mas tem texto nosso no meio disso. É uma inteligência coletiva aí até 2021. Isso, até 2021. Então, quando você fala o roteiro de podcast, ele vai procurar outros roteiros de podcast pra entender a estrutura pra tentar produzir alguma coisa com uma estrutura parecida. Modelagem mesmo. Modelagem. Aí depois a gente colocou duração pra ele ter uma ideia de quanto de que eu vou colocar nesse roteiro, né? De informação que vai caber. Então, colocar duração. Então, a questão da duração já é uma coisa específica do podcast. Mas você tem que definir todas as restrições que você conseguir pensar nos documentos. Tipo, eu tô produzindo um orçamento de tal produto de uma empresa X para tentar vender para tal buyer persona de empresa Y que atua nesse segmento. E quando você dá isso, você já tá direcionando bastante como que você quer que aquele orçamento saia. Então, você tem que pensar na persona, o objetivo da tarefa, descrever essa tarefa no máximo de passos, pensar em contexto e restrições, né? E aí, por exemplo, como outra restrição, a gente colocou quatro convidados, senão ele ia inventar quatro convidados aleatórios. Uma outra coisa que ele é muito bom. Eu podia pedir dica de dez livros de inovação. Ele inventou quatro livros que não existiam. Que não existiam. É, exatamente. Ainda. Ele misturou títulos com o autor e falou assim, ah, isso aqui seria um bom título e achou que talvez fulano fosse uma boa pessoa para entregar esse livro. A pessoa não tinha aquele livro, ele inventou lá. Então, você tem que colocar quais convidados. Especialidade de cada convidado a gente colocou para ele saber como ele ia direcionar cada assunto. A gente colocou aí também o objetivo do público do podcast, para quem que a gente quer que faça. Ele vai pensar em conteúdos que são interessantes para as pessoas. A gente colocou o objetivo do podcast, para ele pensar que o conteúdo tem que atingir esse objetivo. A gente pediu para ele sugerir títulos também. Tipo, ah, dado esse contexto, que títulos você sugeriria? Quando a gente pediu os títulos, a gente pediu para serem títulos que iam gerar impacto e viralização. Então, todos esses elementos aí deu 11 linhas. E o que aconteceu com a primeira versão? Ela veio muito resumida. Ela veio tópico 1, 2, 3, 4, 5. Aí a gente falou assim, reescreva, detalhando cada tópico com perguntas e respostas para todos os participantes interagirem. Porque na primeira resposta dele tinha colocado, ah, fulano vai fazer esse, clã, naquilo. A gente queria algo mais interativo, então vamos colocar perguntas e respostas para todos interagirem em todos os tópicos. E aí ele, tinha uma coisa que vocês queriam, né, que a gente entregasse aqui. Isso. A gente avisou para ele que tinha esse conteúdo para ele inserir isso ali no meio. Então você vai te falando, insira mais isso, remova aquilo, mude isso de ordem, ajuste isso daqui e ele vai chegando em uma coisa já melhor formatada. Vai sair 100% perfeito o chat IPT? Não. Aí você vai pegar isso, vai fazer a sua edição humana, acrescentar o seu valor, a sua inteligência humana, que está, como o Marta falou, no nível acima ali do Nero. Por enquanto. E depois você pode voltar, por enquanto, mas depois você pode voltar com isso e falar assim, dado o roteiro abaixo, o que você acha que falta para provocar o máximo de impacto em uma audiência assim, assim, assim? E aí ele vai dar sugestões, ah, talvez poderia ter falado sobre isso, sobre aquilo, etc. E aí você vê se acata essas sugestões ou não, você pode inserir manualmente ou falar para ele, reescreva inserindo as sugestões tal, tal e tal. E vai refinando, E vai refinando. Acho que esse é o ponto, né? Então, na verdade, a ideia do chat é que você possa conversar, quase se fosse uma linguagem de conversa, né? E pedir coisas para essa inteligência, ela vai te devolver com base, então, nessa modelagem, nessa biblioteca, nesses cruzamentos todos, né? E isso está, de fato, chamando muita atenção, porque para vários aspectos está saindo muito bom, melhor do que se fosse um ser humano, Nesse caso não foi o caso, porque a gente aqui sabe que a gente sabe mais, né? Até agora. A gente é especialista, né? Então, se você pegar nível especialista, talvez seja mais complicado, mas nível médio, de qualquer área, é. Mas mesmo em alguns casos, e aí eu vou jogar essa pergunta para o Calil, em alguns casos, mais simples, como por exemplo, fazer um roteiro de um vídeo para o TikTok, né? Sai um roteiro e eu economizei tempo, fui produtivo, ou me dê dez ideias de post sobre tal assunto. Eu talvez levaria algumas horas para chegar nas mesmas dez ideias e ali chegou em um minuto, né? Então, Calil, na sua opinião, isso está ajudando ou está atrapalhando? Está bom ou não está bom? Nos seus testes aí. O desafio, assim, eu sou diretor de três áreas na Squid, né? De atendimento a cliente, de marketing e de produto. Eu sou entusiasta e assim que eu comecei assim que eu vi que eles tinham possibilidade de ter acesso e não era por API como a gente tinha antes e não necessitava de um conhecimento técnico para usar, eu comecei a fazer uns webinars dentro da própria empresa para a implantação disso. Eu vou voltar na pergunta do marketing mesmo. É muito boa essa, porque na verdade o Calil está implantando isso como parte do processo da empresa, né? Isso. E aí, para produto e para engenharia foi muito fácil porque eles já usam o GitHub e o Copilot lá e eles já estavam acostumados a usar a força da inteligência artificial na hora de codar. Não foi muito, não foi uma novidade. Mas quando eu cheguei em CX, no atendimento do cliente, foi muito interessante que todo o time começou a pegar as próprias respostas que eles iam mandar para o cliente e pedir para o chat GPT revisar e melhorar a resposta. O que aconteceu é que a gente teve uma melhor... A gente começou a entregar respostas melhores para os clientes e o gerente, o coordenador conseguiu pegar, assim, lotes de perguntas feitas pelos clientes e fazer análise. O chat GPT começou a sumarizar. Olha, a maioria dos clientes estão perguntando sobre isso. Tipo, começou a ajudar o time de atendimento na tomada de decisão porque aí eles começaram a usar como uma ferramenta mesmo para entender qual era o próximo passo. E aí, voltando para a pergunta que é sobre marketing, foi um desafio... Está ainda sendo um desafio desde novembro porque, primeiro, o medo. Todo mundo, quando eu cheguei e expliquei para a social media que a gente podia pegar títulos ou roteiros de posts pelo chat GPT, ela falou, fui despedida. E aí, o medo, e aí a repulsa quando cheguei para o redator e falou assim, não, não é possível, não é melhor que eu. Tipo, a gente teve aí quase dois meses, para você ter uma ideia, o que eu tive que fazer o redator é escrever um texto sobre as vantagens do chat GPT e como o humano não vai ser substituído para ele conseguir pesquisar sobre o assunto para ele falar assim, não, vou começar a usar como ferramenta porque ele estava, foi difícil implantar no marketing. Hoje, eles estão usando, mas a dificuldade é exatamente do que a gente falou aqui de criar o contexto. Tipo, saber perguntar. fazer a pergunta certa. Então assim, não adianta a gente faz agora um TP quinzenal para as pessoas trocarem ideias sobre os scripts, sobre como elas criaram o contexto, mas a maior dificuldade hoje é o que a gente já levantou aqui. A pessoa, na hora que ela escrevia um texto ou fazia um post para uma rede social, ela não se colocava no lugar de alguém, ela não falava de tom de voz, ela já ia, como humana, ela já ia direto para o resultado final. E agora, ela tem que parar, pensar no nosso plano, pensar na estratégia. Então, na real, a gente simplificou a entrega final, mas a gente complicou a etapa de estratégia. Que faz a pessoa pensar. Que é onde o humano faz diferença. Então, quem não tem isso é justamente quem vai sofrer. Então, esse é o desafio hoje e está sendo um desafio muito interessante. Porque a gente está fazendo todas as pessoas do marketing porque todo mundo pode usar o chat GPT. Então, o redator, a pessoa que está mexendo em ads, hoje a gente está usando a inteligência para criar testes AB e a gente ainda pergunta para ela, dessas, qual você acha que é mais clara, qual é mais persuasiva. A gente faz a inteligência gerar cinco ads e depois pergunta para ela qual que ela investiria mais e ela fala. Ela falou, eu acho que essa aqui vai ganhar. Então, hoje todo o time usa de alguma forma na tomada de decisão, mas a dificuldade realmente está sendo em fazer as perguntas assim. Aí a gente está tendo que educar todo mundo de novo. Então, acho que esse é o maior desafio. Eu acho que é um desafio bom. No final do dia, o ser humano usa a sua potência de fato que é pensar estrategicamente e ser mais produtivo usando as ferramentas. E o bom é que eles entenderam que não vão ser substituídos. Eles vão ter que aprender a pensar mais. Vai dar mais trabalho até. Eles vão ter que pensar mais em estratégia do que simplesmente ir lá e por intuição colocar alguma coisa. Esse é o maior mito na sua opinião, Marta? É, o maior mito na minha opinião com qualquer dessas inteligências pelo menos até hoje ela não é ponto de chegada, ela é ponto de partida. Então, para quem é especialista, logo que eu vi o chat GPT, a primeira coisa que eu fui fazer é as áreas que eu domino, perguntar as coisas para ele. Deixa eu ver o quanto que eu estou sendo ameaçado. Deixa eu ver o quanto que ele sabe, o quanto que isso está bom até para avaliar a qualidade, né? E aí, sempre ele trazia alguma perspectiva ou algum elemento, o resto era tudo mais básico para quem é especialista na área e não tem. Fala, uau, isso aqui realmente é interessante, mas não para você pegar aquele texto que está ali, mas para você pensar, uau, isso é interessante, eu não pensei sobre isso, vou pensar, e aí eu volto para fazer. Então, é esse processo que a gente está falando aqui, né? Mas tem uma coisa que conforme a gente está discutindo aqui, que o internet estava comigo nesse evento do Google há uns anos atrás, logo começou a falar de inteligência artificial e aí o especialista do Google falava que a inteligência artificial era estatísticas ou esteroides, que é verdade, se você não tem dados, estatísticas, o que ele faz? Ele acelera esse processo de estatística para você tomar a decisão. E aí eu fiquei pensando, né? Isso é IA 1.0. Se a gente pensar na IA 2.0 no marketing, que é aquele conceito que a gente falou antes, Distribuir inteligência, seria o growth hacking on steroids. ou seja, o cara que é Growth Hacker, ele já faz isso, ele se baseia em dados, N experimentos pequenininhos, ele vai refinando os experimentos, faz novas perguntas, vê o que ficou. Ou seja, hoje tem a possibilidade de tornar todo mundo Growth Hacker, mas as pessoas têm que ter a mentalidade do Growth Hacker, que é aquilo que a gente já fala há um tempão, desde que começou a tratar de Growth Hacking, né? É saber fazer as perguntas, basear em dados. É saber fazer as perguntas, que é o que o Growth Hacker faz, né? Criar as correlações, transformar dados em informações e saber pedir alguma coisa, né? E Ednei, a Marta falou das limitações, nos seus testes aí e tal, quais são as limitações desse momento que a gente está vivendo ainda em TI? A gente tem que entender que ela não está plugado em dados em tempo real. E ela não tem uma série de bases de dados ali dentro, né? Como por exemplo, quando ele fala lá, qual título de anúncio você acha que vai ser melhor? Ela está respondendo, na verdade, o seguinte, probabilisticamente, esse aqui tem maior chance de ocorrer. Então, esse é o likeness, né? É maior para esse aqui. Ela não tem absolutamente nenhum dado numérico quantitativo para afirmar que aquilo vai ter melhor resultado. Esse é um tipo de pergunta que eu confesso, eu não faria. Eu olharia os títulos e um especialista em performance que já conhece aquele segmento, ele consegue olhar e ter um best guess melhor de qual vai dar certo. Uma coisa que as pessoas estão usando dentro de marketing, que é uma alucinação coletiva porque não entende como o ChatGPT funciona. Por exemplo, para SEO. Ele tem um monte de uso para SEO, mas não peça para ele sugerir quais são as melhores keywords para tal coisa, porque ele não está plugado lá na base do sem volume, do Google. Ele não tem volume de busca atualizado, ele não sabe quais são as tendências de busca, ele não tem esses dados. Então, ele vai fazer uma lista de palavras que mais ocorrem em textos treinados dentro daquele contexto nos parâmetros que ele foi alimentado. Eu percebi isso para hashtags. Se você pedir para ele sugerir hashtags para uma legenda de post, são hashtags simplesmente baseadas na descrição da legenda, mas não hashtags que de fato são usados. Uma ferramenta que mostra a ocorrência de hashtag, te sugere para o volume de ocorrência, para você ter mais probabilidade que a hashtag traz audiência, essa ferramenta vai te fornecer sugestões de hashtag melhor do que se você pedir para ele mesmo gerar. Então, tem sempre que lembrar o seguinte, ele não está plugado em nenhuma base de dados quantitativos e qualitativos. ele trabalha com a coisa probabilística. Ele vai criar, quando você pede para criar títulos de anúncios, ele vai criar títulos de anúncios de uma forma totalmente livre e vai trazer ideias muito boas. A gente não tem bilhões de parâmetros para combinar isso, a gente não quer ter aquelas ideias. Só se me dê 30 ideias de anúncios aí, eu diria. Só que provavelmente 15 vão ser ruins, das outras 15, 10 são legais e 5, aí o especialista vai lá e fala assim, essas 5 eu gostei para caramba. Eu pedi para esse especialista apostar mais. A gente está com uma média de 30% lá de que a gente salva. De cada 10 perguntas, de cada 10 tópicos que ele sugere, 3 são bons. É isso. Mas é humano também que tem que tomar essa decisão. Exatamente. E aí eu vejo que muita empresa está correndo um sério risco. Primeiro que assim, quem não está usando igual o Calil está correndo um sério risco. Acho que é. a minha visão de presente é que todo mundo tem que fazer igual o Calil. Colocar em todas as áreas de empresa está absolutamente certíssimo lá. Agora o que muita gente nesse processo está fazendo que a gente está discutindo aqui, eu queria só enfatizar que é, a pessoa que você vai colocar para pilotar AI, ela tem que ser capaz de avaliar o resultado qualitativo daquilo que está sendo colocado. ela tem que saber primeiro que para ela saber dar os comandos ela tem que conhecer a teoria de uma forma bem fundamentada. Sabe aquela coisa que às vezes você vai eu dou consultoria também, então você vai na empresa analisar. Às vezes você percebe que a empresa não está fazendo os fundamentos de alguma coisa que você está dando a consultoria ali. E não é porque ela não sabe, é porque ela entrou ali naquela rotina do dia a dia e começou a ligar o modo automático. Quando você vai para o chat IPT você tem que desligar um pouco esse modo automático e pensar quais são todos os passos os passos para eu fazer isso. Você retoma essas bases, esses fundamentos e aí tem que ser alguém que conhece esses fundamentos para pedir e depois avaliar qualitativamente. Aí o resultado é como a Marta falou, você pede para ele dar uma sugestão você fala nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu toda hora peço sugestão eu até arrepio nessa simpressione. Aí eu olho sempre tem duas, três coisas que eu falo nossa, eu não tinha pensado nisso sabia disso mas tinha esquecido nossa, faz muito tempo que eu não penso nisso aqui porque é fundamento que você perde. Como é que você nunca estudou você não sabe? você perde porque você não usa no dia a dia. Isso que você falou é o fundamento do growth hacking se a gente for olhar lá atrás é o cara que tem que ser criativo entender de sistemas entender de perguntas entender do negócio que foi aquilo volta um passo atrás do que que é o nosso negócio o que que a gente quer para onde que a gente vai e tem uma limitação adicional que é você tomar cuidado com dados sensíveis para treinar a plataforma então eu estava vendo que a Amazon usa também da mesma forma que o Calil usa a Amazon já usa há um tempo também só que eles tem uma diretriz interna para não colocar nenhuma pergunta ou nada que envolva dados sensíveis que a Amazon tem que você coloca na plataforma e ela passa a aprender com aquilo então também veja que são várias questões que ainda não estão escritas em pedras em pedra ainda está todo mundo tentando aprender por isso que essas ferramentas precisam de um pouco de cuidado na forma como você adota para não cair em outros em outros riscos em outros problemas e falando de oportunidades porque você colocou que ela tem uma limitação pelo fato de ela não ter os fatos os dados ali em tempo real no entanto há oportunidades porque ali é uma API que você pode pagar e plugar na sua base de dados do seu negócio que tem números que tem dados que tem fatos e aí você tem algo único um fator competitivo ali muitas vezes e vale colocar também que a gente está falando muito de chat GPT mas a OpenAI tem outras APIs uma que é o dali que a Marta comentou que gera imagens tem uma que gera modelos 3D tem outra que gera voz música e assim vai e a própria Microsoft investiu ou está investindo em via de investir 10 bilhões de dólares no OpenAI e já está implementando isso em tudo quanto é lugar aparentemente vai estar no Bing ameaça aí para o Google nesse caso no Office inteiro então você vai estar no Word lá vai poder pedir para o Word desescrever ou criar um artigo e tem muitas outras coisas que está saindo aí já está no Azure disponível inclusive a API pelo mesmo preço que você pagaria no próprio OpenAI e o próprio Google falando que vai lançar também mais de 20 projetos de inteligência artificial acho que todas elas têm a Amazon já tem APIs de inteligência artificial eu vi ontem no The Economist saiu uma matéria falando sobre a corrida dos labs de AI para as novas soluções então agora é assim foi dada a largada e o povo está desesperadamente tentando achar soluções melhores a cada dia por isso que a gente sabe que mais do que a gente focar no que faz hoje hoje é um aprendizado apenas a gente tem que pensar o que a gente tem que fazer em frente ao que isso vai fazer amanhã que essa é a nossa grande questão e acelera bastante rápido a gente viu de 2020 para cá que era um sistema que era usado muito internamente para agora um sistema que está na mão de todo mundo imagina que vai ser nos próximos meses acho que a evolução vai ser exponencial eu falo por mim há cinco anos atrás eu contratei engenheiros para criar uma inteligência artificial parecida com o que estamos falando hoje para o meu próprio negócio a gente não conseguiu investimento caro anos ali e tal e a gente desistiu agora está disponível para qualquer um do planeta pagando frações de dólares conseguir ter acesso a isso isso abre uma oportunidade gigantesca para os negócios como eu disse quando você pluga na sua base de dados a gente não pode só olhar pela perspectiva do uso do site do chat de APT mas e sim o quanto que você pode usar essas APIs para o seu próprio negócio para você ter um diferencial competitivo tem mais até um ponto que conforme todo mundo começa a usar você não consegue mais concorrer se você não está também então esse é o alavancador virou um novo padrão esse é o alavancador dessa corrida desenfreada que também é perigoso porque desde o começo do aula de inteligência artificial já faz muitos anos e o que a gente falava lá atrás é isso que já estava acontecendo uma corrida de AI com China e Estados Unidos depois entrou Israel Alemanha e outros países entrando nessa correria mas a vontade do poder de ter AI mais poderosa faz com que você queira passar por cima de questionamentos éticos e questionamentos humanos e isso é muito perigoso especialmente com ferramentas mais poderosas então de lá para cá e aí a gente tem até saindo um pouquinho do tópico que é o chat de APT mas entrando no tópico de AI Estados Unidos ou Ocidente e Oriente tem muito diferente as questões de individualidade e de direitos então eu lembro que em 2017 fazendo uma missão do Vale do Silício o engenheiro falou assim ah não, aqui é difícil porque a gente tem um monte tem democracia tem leis tem respeito ao cidadão etc a gente não pode fazer algumas coisas pode ver antes você implementar qualquer coisa que pega dados tem que ter autorização das pessoas etc na China eles podem pôr um capacete de medição de ondas cerebrais ou pegar todos os dados que a pessoa utiliza para fazer isso como treinamento quando a gente falou então voltando um pouquinho sem dados tanto que a gente já está falando de dados sintéticos da criação de dados para permitir o desenvolvimento de inteligências artificiais sem dados você não consegue refinar a inteligência se você pode pegar dados num lugar do mundo no outro você não pode a gente já tem uma diferença de competição então assim eu acho que esse é o maior risco que a gente como humanidade corre se a gente criar uma coisa muito poderosa sem a gente levar a humanidade junto a gente está com uma fórmula de fracasso sustentável para a humanidade eu sempre brinco tem uma frase que não é minha não sei de quem que é que fala aqui a inteligência sem amor é cruel eu acho que o risco a gente tem é esse a inteligência sem amor ela vira objetiva e aí ela passa por cima de tudo que a gente fala que é valor humano então um parênteses aí que na China eles realmente o cidadão é obrigado a dar todos os dados dele para o governo mas acho que o que eu saiba é só na China que tem uma política pública legislação de governo que todas as empresas tem que registrar as suas AI's e o que elas fazem isso exatamente então assim o governo supervisiona para ver se ninguém está produzindo uma AI que gera algum risco Você já assistiu Coded Bias? Não Coded Bias é um documentário de duas pesquisadoras que elas analisam vieses nos códigos de inteligência artificial e aí elas falam exatamente isso que você está falando porque quando você pega a China e você entrevista os cidadãos chineses eles falam eu acho ótimo ter aquele social index e ter tudo aberto porque se eu vou fazer um negócio com ele eu não sei quem ele é pelo social index eu sei se eu posso fazer ou não e aí o que a pesquisadora fala que no ocidente todo mundo acha isso um absurdo mas aqui quem tem esse poder não é o governo e todo mundo transparente sabendo de todo mundo são empresas específicas que sabem elas usam isso para ganho delas próprias e não para a comunidade então apesar de parecer que algumas coisas lá são para nós oh meu Deus está invadindo você tem que olhar sob um outro ângulo uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida é que antes da gente julgar qualquer situação a gente tem que entender melhor o contexto onde elas estão então é bem interessante a gente fazer essa análise com o China eu não vi o documentário mas já vi essa reflexão sobre o social index versus o social score americano que é uma caixa preta isso que você não sabe quem está sim todo mundo é avaliado por aquilo mas ninguém sabe o que está ali quer dizer então tem um contraponto que é assim tudo é o que parece no ocidente é autorizado mas a partir do momento da autorização eu não tenho visibilidade do restante isso no oriente não tem autorização não tem o consentimento mas tem a transparência do que acontece a gente pode falar autorizado opaco e depois autorizado transparente é não autorizado não autorizado opaco e autorizado porque não tem jeito ou seja é obrigado é obrigatório é obrigado transparente e transparente quer dizer eu acho que o melhor das coisas era juntar os dois mundos a gente ia autorizar e ter transparência mas aí é a grande queda de braço do ocidente e do oriente que não diverte só nisso diverte tem um monte de outras coisas sabe qual é o problema de autorizar o mundo ideal vamos falar de utopia que a gente estava falando no começo nos bastidores o ideal se todo mundo fosse bonzinho honesto ético era a gente realmente abrir tudo e a gente ter todos os dados disponíveis qual é o problema disso inclusive com as ferramentas é que ao mesmo tempo que eu dou meu dado para transformar um serviço em mais rico para mim porque ele vai saber minhas preferências etc dependendo de quem está do outro lado se ele não for ético ele me manipula então esse que é o grande desafio da era dos dados quanto mais você tem dados disponíveis se não tem regulação ou ética ou algo que faça com que isso volte a seu favor você está perdido cada vez mais perdido então por isso que a gente está vendo ascensão de leis como o LGPD antes disso o GDPR na Europa agora eu li que Estados Unidos e Europa estão se unindo para fazer um acordo porque eles têm muita divergência de um lado e do outro então eu acho que a gente vai ver cada vez mais discussões desse tipo e a minha preocupação é será que a gente alcança nessas discussões humanas o ritmo desenvolvimento das tecnologias a própria história do OpenAI o fato do Elon Musk foi um dos caras que ajudou a fundar inclusive o OpenAI ter saído do OpenAI quando ele sentiu que estava entrando em conflito ou por interesses comerciais entre Tesla e OpenAI e tal aí a Microsoft entrou já começa a levantar uma flag ali mas eu queria colocar assim então para você é uma ameaça primeiro as empresas não adotarem a partir de agora porque vai virar o novo padrão se você não tiver isso está fora do jogo completamente e as que estão adotando enviesar os resultados à medida que todo mundo adota e você usa e educa a sua inteligência artificial para fazer com base nas suas heurísticas você vai enviesar alguma coisa outro dia eu estava vendo que uma pessoa perguntou porque assim que nem o internei falou ela faz análise probabilística com os dados que ela tem e aí alguém perguntou quem que inventou o avião você sabe que tem uma disputa entre Estados Unidos e Brasil com relação a isso então aqui é ensinado que foi Santos Dumont e lá os irmãos Wright o que acontece quando você pergunta vem a resposta padrão dos Estados Unidos então a questão é quando a gente começa a usar bases gerais para o mundo inteiro e começa a treinar essas inteligências com valores no mundo inteiro ou reforçadas por uma parte da população como é que ficam com as questões regionais com as discussões regionais ou com aquilo que você começa a perder como é melhor você se vestir depende de onde você mora como é que então se você não sabe fazer a pergunta certa para colocar todos os parâmetros as restrições do que você está falando você começa a ter um enviesamento de resposta que é prejudicial para você ou para direcionar a humanidade como um todo e emburrecer a sociedade então tem vários níveis de vieses que podem acontecer porque a gente na realidade é o que todo mundo não pensa né gente hashtag fica a dica quando você fornece dados seus para uma inteligência artificial qualquer você está treinando ela por isso que eu não coloco foto minha eu coloco fico pensando eu espero todo mundo colocar eu fico analisando aquilo porque a gente como sociedade a gente treinando a gente tem uma responsabilidade no resultado que vem depois né e se você não sabe o que você está fazendo você está fazendo coro numa passeata de algo que você não sabe para onde que vai dar a gente está falando bastante né de chat de EPT mas eu queria puxar aqui para o Ednei falar um pouquinho das outras ferramentas que também explodiram aí porque a gente está falando de chat mas tem mid journey tem lença mas é uma inteligência artificial mas a gente está falando aí de gente que cria um roteiro no chat vai para uma outra ferramenta e cria um monte de imagens e cria um quadrinho animado já cria um filme já anima com deep fake já sintetiza a voz aí tem Adobe com Shasta que você já faz a voz inteira tira os ruídos quais são esses outros ferramentos que explodiram aí junto vamos lá a gente tem dentro de áudio muita coisa porque na verdade são inteligências artificiais que não são tão novas só reforçando o ponto que a Marta já colocou aqui a gente está vendo essa segunda era da popularização que agora é AI para o público final chegou no platô de produtividade do Hype Cycle da Gartner exatamente um platô de produtividade bom ponto do Hype Cycle da Gartner e é importante a gente enfatizar também que é o seguinte não é que é tipo assim nossa a OPI está super avançada todo mundo está perdido na corrida não agora está tendo uma corrida na verdade lá nos departamentos de pesquisa e desenvolvimento nos R&D fala assim gente é hora do go to marketing de tudo que você estiver aí então é um DC para vamos tirar da fábrica e botar na prateleira tudo então quando o Google fala vou lançar 20 ainda esse ano ele não tirou esse número do Ether ele está olhando lá no R&D dele e fala assim quais projetos eu posso transformar em produto para pôr no mercado agora e tem produtos que já estavam quando a gente fala de áudio a gente já tinha a Adobe tem um produto gratuito de enhança de melhora refinamento de áudio que tira ruído de fundo eco etc então agora está surgindo várias reais para otimizar áudio para tirar ruído tem uma que tira em tempo real enquanto você está fazendo uma chamada ele cria um cancelamento de ruído como se tivesse um fone de cancelamento de ruído para ouvir mas ele cria um cancelamento do ruído do microfone ele tira o ruído do seu áudio para enviar então você consegue fazer em real time num lugar barulhento uma chamada fica melhor se você já estiver num lugar silencioso não mas às vezes você não tem a opção de lugar silencioso você não está num lugar silencioso você pode usar uma inteligência artificial para simular um lugar pseudo silencioso para fazer uma chamada aí você tem as de imagem e aí você pode combinar as de imagem e de áudio com as de vídeo que foi uma brincadeira que eu fiz eu fui lá no Lença gerei uns avatares tem a mesma preocupação com a Mar só que eu vejo um pouco diferente eu já sou uma pessoa pública você procura meu nome lá no Google Images aparece foto que eu nem lembrava mais que eu tinha na minha vida então eu ponho em mim sem medo mas eu não ponho da minha filha só para entender que eu concordo com ela é uma convergência lógico a postura de cada um lógico não, mas eu concordo com você eu tirei inclusive muita coisa da minha filha online porque é uma preocupação de como vão usar isso daí etc eu já escolhi me expor como pessoa pública não tenho medo isso é bem legal você falar porque a escolha seria dela no futuro então é bem legal que você está dando esse direito a ela ela vai escolher no futuro o que ela quer fazer com os dados dela com a visibilidade dela enquanto pessoa não eu tem muita gente que vai ter umas DR bem complicadas com os filhos no futuro que não está dando essas opções sim 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 então coloquei lá no lença mas daria para tivesse um pouco mais de tempo e paciência você usar o modelo de stable diffusion para gerar as imagens gratuitamente tem inclusive um tutorial no youtube que você vai lá usa o google collab baixa o modelo sobe as imagens depois de uma hora você consegue fazer aquilo ali no lença era 24,90 eu prefiro pagar 24,90 aí com essa um avatar meu eu fui numa outra inteligência artificial onde eu digitei o texto disse que era português e ele tem um banco de dados de voz em português eu escolhi uma voz aí ele já gerou um áudio daquele texto eu subi o avatar e ele criou um vídeo automaticamente com a boca mexendo com a boca mexendo eu tinha subido antes uma foto por causa da barba a inteligência artificial eu não soube entender onde era a minha boca ficou esquisito mas se você não tiver esse problema você pode um outro conjunto de dados sem a barba ele vai compreender melhor você pode pôr uma foto sua ele movimenta a boca e ele faz você pode subir um áudio seu mas aí as possibilidades quer dizer eu, a minha foto ficou estranha eu usei um avatar e aí eu decidi a partir daí subir, fazer tudo digital que era pra mostrar olha, o texto o áudio a imagem tudo aqui nesse vídeo foi inteligência artificial então você pode criar o vídeo do zero com inteligência artificial criar a imagem do zero pode melhorar a imagem existente pode melhorar áudios melhorar vídeos você pode criar músicas você pode melhorar músicas tem muita AI que separa os instrumentos então vira tipo um mixer e aí você pega só trecho eu só quero pegar só a voz disso aqui só instrumento disso aqui que antes era um processo complicadíssimo e agora tá livre e aí por ferramentas gratuitas eu fiz uma seleção de algumas ferramentas que são gratuitas que você consegue já brincar com isso de partida e se for pagar vai pagar 10, 20, 30 dólares por mês isso eu acho que é uma das oportunidades mais incríveis pra criadores de conteúdo porque o que acontece eu tenho os meus parceiros maravilhosos aqui sabem que eu tenho os dias certos que eu posso gravar porque eu tô arrumadinha que se não eu tenho que gastar um tempo todo pra fazer maquiagem quanto mais velha pior fica isso e aí uma das questões era eu não quero aparecer todas as vezes eu não quero gravar eu estando lá todas as vezes e uma das coisas que tá na minha esteira ali é justamente isso você tem o seu avatar minimamente interessante você coloca o texto que você fez a reflexão e ele gera o conteúdo sem você ter que fazer as gravações quando você não quer pelo menos então tem uma oportunidade pras marcas também eventualmente não tem pessoas que falem muito bem mas elas escrevem muito bem isso é um problema a gente tinha como professores acontece isso também você consegue ou seja amplia não só a inteligência do processo mas otimiza recursos aquela coisa do desculpa do influenciador digital não é mais privilégio de meia dúzia de empresas agora todo mundo pode ter um avatar digital e ele representar a si mesmo a sua marca isso que você tava falando há uns dois anos atrás eu fiz uma daquelas brincadeiras de pôr sua foto e você coloca uma música e você canta a música com essa foto o que a gente tá vendo agora é uma escala de junção de todas as ferramentas direcionadas então experiências agora direcionadas pra você poder fazer o que você quer objetivamente e a gente tá vendo que os resultados estão saindo de forma espetacular tem saiu uma notícia recentemente falando que o Reino Unido vai ter o primeiro programa de TV do mundo com base em deepfake chama Deepfake Neighbor Wars que inclusive vai ter já tem os direitos de uso de imagem como o do Tom Holland Bruce Willis então você vai assistir a uma série e tal com o Tom Holland e tal mas não é o Tom Holland inclusive com a versão deles mais jovens eu não lembro onde que eu vi isso todos os filmes estão usando isso eu não lembro qual da DC se eu não me engano foi um que eles traziam eles mais jovens eles mais agora atuais e isso te dá um potencial gigante mas uma coisa legal que você falou aqui com autorização dos caras que está dando um rolo gigantesco porque tem muito artista inclusive até eu acompanho muito a área de artes os primeiros a reclamarem foram os artistas porque as IEAs na realidade aprendem com as obras deles elas se inspiram neles e aí elas fazem coisas e a pessoa que fez a coisa ela se intitula então tem dois níveis aqui primeiro de quem que é o direito autoral essa é uma das grandes discussões e mesmo que ele seja co-share com a inteligência artificial ela aprende porque a gente pode falar assim ah não eu aprendi arte vendo um monte de artista então eu também me inspirei em vários deles mas meu cérebrozinho tadinho ele não consegue fazer o que a IEA faz de assimilar todos os artistas então tem uma questão aqui legal de como você faz isso só que os artistas começaram a exigir duas coisas primeiro é que tem uma tag que nem tem de Google pra fazer busca ou pras buscadoras em geral que você coloca em algum arquivo dizendo que aquilo não é pra ser indexado que aquilo não deve entrar na plataforma isso não existe e a outra coisa como ninguém tava ouvindo o que eles tão falando e eles tão reivindicando que tá todo mundo mais encantado do que preocupado com isso eles começaram a fazer criações utilizando como base os grandes estúdios por exemplo a Disney então manda fazer por exemplo um Mickey Mouse malvado aí esse Mickey Mouse malvado a pessoa começa a utilizar ele começa a utilizar e fala eu sou dono desse Mickey Mouse malvado aí quem que entra com as ações os grandes estúdios então eles tão forçando a mão pros grandes estúdios comprarem a briga pra que você tenha algum tipo de regulamentação ou de formas de você excluir algumas coisas do aprendizado de máquina então de novo isso me remete muito ao que a gente já viveu com Napster ao que a gente viveu com várias outras ferramentas no passado que as soluções que a gente tinha de copyright não funcionavam mais pra aquele modelo de tecnologia que a gente tinha disponível então acho que a gente tá vivendo uma nova era disso e a gente vai precisar de uma nova forma de fazer atribuição compensação ou seja a gente ainda tá num estágio de criar isso né esse que é o grande problema eu li uma sugestão de modelo pra isso onde uma uma base de treinamento né o vamos fazer com uma AI de música então o músico autorizava ah pode usar a minha música pra treinamento dessa AI e essa música tem um estilo característico tem um vocal característico na ferramenta ela vendida ela paga se usar aquele aquele estilo ele é remunerado naquela fração é tipo um Spotify da inteligência artificial e isso seria pra música seria pra arte seria pra tudo tem que ter uma clareza de taguear né de documentar quem forneceu essas regras né como que eu como que eu vou como que eu quero cobrar como que eu quero ser remunerado quer dizer criar um acordo financeiro mas você consegue rastrear o dado que foi usado do treinamento pro pro resultado gerado lá na ponta e fazer microtransações e micropagamentos é um o modelo do Spotify só que é aplicado a inteligência artificial falando das ferramentas então queria aproveitar aqui pra fazer um jabazinho rápido é o nosso break aqui comercial o Wendeney obrigatoriamente precisa usar o nosso óculos Thugs Life Wendeney falou das ferramentas várias ferramentas gratuitas e ele fez um mapeamento tanto de empresas de inteligência artificial e também tem um link assim super legal com várias ferramentas tudo que você precisar inclusive tem um site especial que ele vai dar aqui pra quem fizer o que eu vou pedir que você consegue escrever o que você quer ele te dá uma ferramenta de inteligência artificial pra aquilo então é um link que vale ouro hoje em dia tem um infográfico de 300 empresas em cada empresa tem várias ferramentas foi levantado pra um fundo de venture capital e tá dividido em segmentos de mercado então você consegue ter uma visibilidade não somente das empresas mas que segmentos estão trabalhando com AI generativa tem um buscador com mais de mil ferramentas indexadas então você tá precisando achar uma você busca e eu tenho uma seleção que eu fiz mais pessoal de EAs que são dá pra você testar gratuitamente ou tem um período de traio decente ou ela pode ter um plano gratuito infinito que você pode fazer um pouquinho quer dizer que já dá pra você testar brincar de graça quando você fala assim isso tá bom pra mim aí você pode ou aquela mesmo procurar o plano pago ou ir lá no buscador ver várias e achar qual vai ser a sua preferida pra te apoiar ou seja vale ouro certo ou seja a inteligência não artificial fez uma curadoria como especialista como a gente não tem a nossa palminha vamos nós mas como que você vai ter acesso a isso bom como você sabe faça um stories um post com algum insight daquilo que algum de nós aqui falou marcando arroba marketing na era digital mkt na era digital e também o arroba internet seja no instagram seja no tiktok como é que tá o tiktok eu tenho o perfil no tiktok mas eu não tenho conteúdo no tiktok vou dar uma dica depois aqui pra ele usar a inteligência artificial pra criar o tiktok pois é meu foco é muito mais b2b mas tô começando com alguns cursos mas b2b faz sentido avançar no tiktok talvez agora a inteligência artificial seja o caminho pra eu fazer conteúdo se eu defender de mim fazer dancinha não que eu não saiba dançar essa aí depois eu conto essa história mas não é dancinha de tiktok edinei fez curso de dança eu fiquei envergonhado esse dia mas vamos lá gente então faça um post com algum insight daquilo que você viu aqui ou ouviu marcando então marketing na digital e o internet e ele vai te mandar pessoalmente não é uma inteligência artificial o link pra que você possa acessar então esse mapeamento esse infográfico o indexador e tudo mais pode ser instagram ou linkedin pode ser instagram ou linkedin me adiciona no linkedin fala que você viu aqui faz um post me marcando eu vi o seu post lá eu não aceito você e já respondo mandando já show de bola vamos pro nosso último bloco aqui um bloco mais rápido mais pra gente dar recomendações indicação de série de filme livro ou outros links de repente né vamos começar aí Cali o que você tem na mente que você pode sugerir pras pessoas estudarem verem os livros da Marta lógico com certeza lógico os livros da Marta obviamente na real pra aprender isso que a gente tá falando aqui do chat GPT eu acho que tem que usar muito não vou fazer outra recomendação chat.openai.com é isso a recomendação assim é usar muito eu acho que até você aprender a ter uma resposta adequada e assim normalmente ele vai trazer coisas ambíguas ele traz mesmo informação falsa até na hora que a gente fez a pesquisa da Marta o fato de muitas vezes ele traduz o que a gente perguntou em português pra inglês ele faz o raciocínio lá e devolve depois em português pra gente retraduz né retraduz aí ele ele acaba por exemplo o próprio nome do livro marketing era digital ele traz outro nome por conta dessa foi o que você falou que eu percebi ninguém percebe porque ah que legal aí atrás escreve a Marta as coisas dela os livros mas o nome dos livros tá errado aí o super calil foi investigar e aí o que acontece ele traduz e retraduz e aí acaba tendo esse problema então a verificação de informação é muito importante então entender que ela serve pra uma base de insights mas que ela não é o final mas que ela pode trazer é escrita em areia mas e aí é isso acho que é o treino acho que a dica é use bastante pra aprender a usar bem vou fazer um comentário sobre isso né porque eu fiz um teste lá dos livros de inovação eu escrevia inglês e pedia inglês justamente pra evitar isso isso é ótimo e mesmo assim quatro eram completamente inventados ele troca os títulos é isso mesmo ele inventou um título que é aquela coisa dentro do tema inovação na verdade ele é meio assim cara dentro de inovação bem que podia ter um livro chamado assim ó isso ele cria ele é muito mais criativo do que informativo isso exatamente então quem acha que vai morrer o Google amanhã pra pesquisar tudo no chat de EPT meu você vai começar o seu maior espalhador de fake news do mundo e o cuidado com informação que vocês falaram aqui várias vezes use bastante mas nunca com uma informação sensível né da empresa nunca dê pra ele algo que outros vão utilizar depois você você tem testado o chat através de um site do Playground eu uso o Playground então recomenda o que é esse Playground o Playground ele é uma plataforma do do Open OpenA OpenA né que você consegue mexer alguns parâmetros né tipo é mexer alguns parâmetros do tipo na hora que na hora que ele vai fazer a sugestão ele como que funciona né vocês já explicaram aqui ele pega uma palavra e ele vê a probabilidade de qual é a próxima aí você pode falar assim olha eu quero que você veja milhões de palavras não quero que você veja poucas palavras então você consegue mexer na temperatura você consegue mexer ah não quero que repita muitas palavras você consegue falar qual que é o qual que é a máquina que ele tá usando né tipo porque ele tem várias um tipo de modelo qual que é o modelo que ele tá usando que tem umas mais caras e outras mais baratas então você consegue fazer ajustes finos eu acho que esse é um segundo passo eu indicaria pra pessoa começar no 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 chat lá e depois o segundo passo ele ir pro playground porque aí ele vai ter mais controle sobre o que ele tá fazendo principalmente pra adoção dentro do negócio né como pra adoção de uma API né pra adoção eu acho que aí ele vai ter que uma hora pensar nessa proteção dos dados e ele vai ele pode ensinar a máquina mesmo a a criar respostas a partir dos dados deles mas de uma forma desde que isso fique protegido pra aquela empresa né sim sim Marta recomendações sugestões é então meus livros obviamente né se você quer entender o mundo digital você e os robôs quiser entender a inteligência artificial o inteligência artificial do zero metaverso mas tem tem muito filme que nem a gente falou que a gente é cinéfilo adora ficção científica eu tenho uma compilação que a gente já indicou em alguns outros momentos aqui de filmes pra entender o mundo digital e lá tem um monte então ao invés de ficar falando cada um deles aqui upload série o que a gente falou agora do conta de bias privacidade hackeada tudo relacionado com isso que eu acho que o grande tema hoje ou é vírus e fungos ou é inteligência artificial são os dois então é marta.com.br barra filmes boa boa eu vou fazer uma indicação pra Ednei como inspiração então pro seu TikTok que é você seguir o perfil do TikTok chamado AI Explains AI é um perfil criado por uma inteligência artificial roteirizado por uma inteligência artificial e a pessoa que aparece lá não é uma pessoa real é criada por uma inteligência ou seja é um belo exemplo né e aí eu volto depois pro Calil como é que vai ser o futuro do marketing de influência você acha que os influenciadores também vão usar a inteligência artificial pra criar roteiros? eu acho que vão sim eu acho que pode servir de apoio ainda mais no dia que o cara que a pessoa não acordou expirada né e às vezes a gente vai tomar um banho a gente tem um insight né ou acorda com o insight e aí é muito fácil ou acorda com o olho inchado e aí ela tem o insight mas aí ela usa AI pra gerar imagem mas sabe que quando a Marta tava falando desse uso do avatar dela mesmo é o complicado de criar um avatar que não é a própria pessoa é porque você tem que pensar naquela pessoa o tom de voz qual que é o jeito marca a marca toda a criação daquela pessoa que você tá criando é uma entidade você tem que pensar em centenas de aspectos daquela pessoa quando ela é essencialmente virtual e ela não reflete o que um humano por isso que eu acho muito interessante quando você tá falando assim ó às vezes eu vou usar a minha imagem às vezes eu vou usar o meu avatar esse seu avatar já vai ter o seu tom de voz tipo você já vai resolver centenas de questões que você teria se você fosse criar um avatar do zero então acho que pra isso sim acho que não acho que vai substituir de novo acho que não vai substituir o humano no marketing de influência mas pode ajudar um influencer pra esse dia que ele não quer aparecer ele por um avatar dele e trazer o tom de voz dele e ajudar ele aí nessa criação e acho também que ajuda as marcas a criarem uma das coisas que você fala muito que você é um exemplo disso né que é o principal executivo ou alguns executivos ou as pessoas que tem algum algo pra falar da empresa serem influenciadores da empresa então você consegue também catalisar isso de uma maneira muito interessante que hoje um dos grandes problemas com os executivos é fazer media training na realidade um executivo não é um cara que nasceu pra ser frente de câmera ou comunicação a maioria deles nasceu pra fazer gestão ou pra fazer uma área específica então acho que isso também vai trazer muita otimização de recursos também pras organizações em termos de você ter melhores conteúdos gerados de influencers internos então acho que tem assim o seu limite tem muita possibilidade eu vi também executivos usando pra se pronunciar em outros idiomas uma foto dele bacana ali e tal ele coloca o texto o pessoal coloca o texto no outro idioma outra voz e sai ele falando com ah sempre quis falar com vocês mas nunca sabia falar português e a câmera que corrige seu olho que é pra gente que grava vídeo do NVIDIA que tem o iContact ela já resolve então e aí até voltando que eu falei daquelas coisas de misturar as ferramentas todas eu lembro que antes da pandemia acho que foi em 2019 que a Microsoft teve uma demonstração de keynote do Azure e a palestrante da Microsoft mostrando o holograma dela dentro do óculos falando exatamente o mesmo speech em japonês e aí pra gente que é palestrante eu falei uau porque eu faço palestra em inglês e português as outras línguas não dá eu falo um pouquinho nada eu falei abriu o mundo pra mim mas por outro lado abriu o mundo do português pra todos os outros keynotes do mundo então assim é sempre lembrar disso que todas as possibilidades que surgem não é só pra você se ampliar também ampliou seus concorrentes então essa é uma análise estratégica de negócio que tem que ser feita em cada etapa de evolução das ferramentas a gente tem a vantagem ainda de conhecer o Brasil eu tenho eu tenho feito aulas com pessoas de outros países assistido e quando eu pergunto sobre o Brasil ah não sei como é que é no Brasil ah eu nunca vi no Brasil não tenho lido sobre o mercado brasileiro não sabe contextualizar então a gente tem uma vantagem mas eu acho lindo isso sabe que é sabe que é a coisa que mais me incomoda com pessoas que vêm pro Brasil e aí quando fazem uma pergunta sobre o Brasil a pessoa não sabe nada de Brasil e fala de Brasil eu prefiro que fala eu não sei nada de Brasil deixa um brasileiro falar tiram conclusões completamente superficiais erradas isso é o que mais me incomoda a hashtag fica a dica povo ó dos congressos internacionais eventos internacionais não deixe os gringos dar opinião sobre o Brasil se eles não tiverem fundamentação eu estava assistindo pessoas eticamente responsáveis é isso eu vou fazer minha última recomendação aqui é um site chamado tinywow t-i-n-y-w-o-w ponto com ele é um site que reúne já em um único site várias inteligências artificial pra você criar imagem criar texto ele não te indica outras ferramentas ele já faz no próprio site mesmo você já faz ali mesmo é tipo um one stop shop né Ednei além das suas seus links que a gente já vai dar pra galera tem mais alguma coisa que você indica eu hoje meu processo de aprendizado ele é um pouco caótico sempre que eu vou ver alguma coisa nova ela não está organizada documentada em algum lugar já tem um livro pronto ele vai sair geralmente dali um tempo depois mas o que que acontece eu uso muito o pocket que é o getpocket.com eu adoro também porque eu vou salvando várias coisas lá e ele vai olhando olha parecido com isso que você salvou tem isso também me faz boas recomendações parecido com isso também tem o Refind o Refind todo mundo que usa o Refind ele pluga lá as suas redes sociais ele vai acompanhando e ele organiza por top então você segue um top de inteligência artificial ele vai mostrar coisas que várias pessoas que estão falando sobre inteligência artificial estão compartilhando então esses emerging trends assim emerging topics eles surgem no Refind né sem eu ter que estar ativamente fazendo uma busca né e tem a própria curadoria do Google News se você olha em inglês ele tem uma segmentação por negócio ali a parte de tech de inovação ela é bem interessante no ponto com ponto BR não necessariamente às vezes demora não é só demora um tempo tem um tem um filtro tem um lost in translation aí do do inglês pro português que se perde um pouco né legal Marta chegou a hora então da gente finalizar o nosso episódio com o Takeaway agora você vai entender que nenhuma inteligência artificial tá certa muito bom então bora lá Takeaway desse episódio incrível com o nosso querido amigo Interney bom a gente começa falando daí há o conceito então lembrando o conceito é tão antigo quanto a humanidade mas as sementes nasceram na década 50 do século passado e aí se implementa efetivamente mais na última década agora do século 21 a gente ainda tem três níveis de A que é a inteligência de máquina tentando imitar a inteligência humana Narrow nível humano e depois super inteligência estamos todos no Narrow ela continua no Narrow a gente passou pra uma fase de A 1.0 que as empresas utilizavam agora a gente tá entrando na fase de A 2.0 com essa inteligência disponível acessível muito mais ampla ampliando todo mundo né ou seja indo pra mão do próprio usuário esse roteiro que a gente discutiu aqui hoje foi criado primeiro pelo chat GPT mas a gente deu um monte de pitaco nele né ou seja foi refinado pela gente a gente foi dando uma ajustada que é um pra provar conceito aqui né ou seja a gente usa mas isso não é ponto final é ponto de partida pra gente melhorar o que a gente tá falando aqui algumas dicas de como fazer uma pergunta boa a gente tratou aqui da pergunta que foi utilizada aqui então a pergunta ela tem que ter persona se você não der um tom de persona você fica com uma coisa muito superficial muito boboca né mesmo linguagenzinha de máquina objetivo pra que que você está fazendo aquilo você não tem pergunta nenhuma pra fazer então você não precisa nem entrar no chat GPT modelo que tipo de modelo restrição que você tem pra você dar o direcionamento quanto melhor você fizer a pergunta melhor vai ser a qualidade da sua resposta também então persona objetivo metodologia modelo e restrições e depois começa de novo a hora que vem a resposta você avalia aquilo com a sua cabecinha com a sua inteligência humana e volta de novo e esse é um processo contínuo pra gente ganhando inteligência o Calil trouxe algumas utilizações que eles estão fazendo na Squid como que implementar em marketing então a maior parte das pessoas começaram a utilizar pra fazer criação com o chat GPT tiveram que ser educadas treinadas no sentido de entender que amplia a inteligência delas não substitui depois direcionamento pra análise de interação com o cliente isso tem dado um resultado excelente inclusive porque pega grandes volumes de interação com o cliente e ela analisa pra te dar quais são as principais questões que eles estão lidando Ed melhoria na performance de Ed na utilização do chat GPT com o time dele quando a gente fala de IA 1.0 e IA 2.0 quando a gente pensa no marketing aí eu tô lembrando que eu e o internet tivemos um evento do Google como influencers há uns anos atrás logo começou a se falar de IA de maneira mais ampla e aí o líder lá falava que IA era estatística ou esteroides então agora a gente tá dizendo que IA 2.0 no marketing é growth hacking ou esteroides limitações não é em tempo real lembrar hashtag fica a dica não é tempo real é baseado em estatísticas desculpa em probabilidades muito mais do que informação as informações não são atualizadas pelo menos na versão atual do chat GPT elas são até 2021 outra coisa é diferente do Google não traz links não traz dados quantitativos é muito mais qualitativo do que quantitativo então a gente precisa analisar é isso outra coisa também que a gente falou de limitações cuidado com dados sensíveis colocando dados sensíveis na plataforma você está treinando a plataforma com os dados sensíveis da sua organização ameaças a gente tem ameaças legais de utilizar plágio que está sendo verificado éticas será que você devia fazer aquilo exposição de dados legais que a gente falou e não usar porque quem está usando está ganhando inteligência em cima de você uma das discussões que a gente fez aqui também ocidente entre China e Estados Unidos especialmente mas se a gente pensar no ocidente e oriente no ocidente a gente autoriza mas depois a coisa fica opaca no oriente é obrigado mas a coisa fica transparente então a gente tem que avaliar as ameaças e oportunidades disso como oportunidades a gente tem um aumento de inteligência obviamente quem sabe usar amplia inteligência do negócio e otimização de recursos que a gente falou de vários aqui de você otimizar vídeo de não ter que ter a pessoa gravando otimizar tempo otimizar inclusive características humanas que a gente eventualmente não tenha mas a gente tem conteúdo que pode ser transformado de uma forma pelos sistemas de inteligência artificial então esses sistemas hoje são mais criativos do que informativos e a gente tem que lembrar disso porque às vezes ele é tão criativo que ele muda o nome do seu livro que foi o exemplo que a gente trouxe aqui para finalizar links e referências os meus livros obviamente você e os robôs como se transformar no profissional digital do futuro e inteligência artificial do zero metaverso o chat GPT entra lá né fofo se você quer entender alguma tecnologia você tem que entrar e testar ficou um pouquinho mais expert no chat GPT aí tem outra dica do Calil aqui que é o Playground que ele ajuda você a fazer uma pergunta mais refinada ou afinar os parâmetros uma busca avançada que a gente poderia dizer eu dei a dica do site que eu tenho de como entender o mundo digital tem mais de 75 filmes documentários lá que é o marta.com.br barra filmes o Kizu querido trouxe AI Explains AI no TikTok então todos nós agora vamos ter que entrar nesse perfil para dar uma olhada trouxe também o Tiny Wall .com que é um agregador que facilita muito a sua vida é um site onde você tem várias inteligências artificiais e você vai fazendo a composição delas sem ter que ficar tirando resultados de uma passando para a outra lista do internei essa dica de ouro daqui vocês viram que tem todo um processo aí de pesquisa liberação de link para a gente poder fazer interação em busca de qual AI que a gente deveria usar e as sugestões dele já refinadas gente isso é difícil para caramba fazer porque quando a gente começa a pegar cada ferramenta testa aí ela tem a limitação se você for pagar cada uma na área de teste pode preparar um caminhãozinho de dinheiro então qual que você pode usar qual que você não pode usar por quanto tempo então vale ouro a lista do internei quem entrar em contato com ele pelo linkedin pelo instagram e pedir ele manda então ó eu sou a primeira da fila aí Kizu querido trouxe também não foi o internei pocket curadoria e não só curadoria recomendação de conteúdos então eu também adoro o pocket hashtag fica dica não conheci o refind vou começar agora também indicação do internei que ele organiza por tópicos e faz descobertas então a gente consegue entender melhor nas áreas que a gente quer emerging trends e para finalizar google news em inglês que é que nem a wikipedia em inglês ela realmente traz muito mais resultados está mais up to date e aí a área de tech e inovação ele traz muitos muitos insights então é isso internei e obrigado você acha que o chat de apt faria esse resumo melhor do que a Marta? de jeito agregando informações que a gente não falou inclusive conectando informações conectando informações então assim a gente está longe ainda está longe muito bem mas foi muito bom obrigada a gente adorou ter você aqui com a gente foi incrível uma honra e assim encerramos o episódio número 21 esse episódio que foi um bônus da primeira temporada dado essa tal da AI generativa que bombou a gente tinha que falar sobre esse assunto e trazer todos vocês como convidados especiais então mais uma vez obrigado foi uma honra e até a próxima valeu tchau 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 tchau